A polícia encontrou agora há pouco um caminhão que foi furtado na região. Vamos direto com a nossa repórter Ludi Milosório, que tem ao vivo aí as informações e volta com a gente aí para atualizar. Alguém foi preso aí, Ludi? Oi, Pagliani. Olha só, ninguém foi preso, mas a polícia já conseguiu identificar o dono aqui da residência que estava com esse caminhão carregado com baterias. O caminhão e as baterias são furtadas. Essa residência foi descoberta pela polícia civil, pela Dig Day, que os policiais estão aqui nesse momento. A gente vê baterias de carro e também de caminhão. O caminhão aqui carregado com essas baterias, tudo produto de furto. O caminhão também é furtado. O delegado Tardino Osório, da Dig Day, que está aqui pelo local. O doutor, vocês estavam investigando esse local. Como é que vocês chegaram? Boa noite. Não, chegou... Boa noite. Chegou uma informação hoje, por volta de quatro horas, que aqui haveria um caminhãozinho furtado e que havia umas baterias no interior da carroceria. Quando vocês chegaram aqui, o dono da residência não estava? Apenas uma mulher, né? É, o rapaz está construindo aqui, ele mora no fundo, num outro terreno. Segundo a mulher, ele é pedreiro. E falou para ela que esse carro era um amigo dele que havia pedido para guardar aqui. Esse caminhão teria chegado aqui hoje? Que informação vocês receberam, doutor? Nós temos informação que o furto foi no dia 22. Na cidade de Franca? Franca. Mas exatamente quando chegou, não sabemos ainda. Então agora vocês já vão ter a identificação do dono da casa e ele poderá ser indiciado? Justamente. Depende do que ele falar, né? Se ele identificar quem é que deixou, isso aí vai ser tudo investigado. E esses produtos vão ser levados para a delegacia ou para serem entregues ao proprietário? Isso, nós estamos tentando contato com a vítima, que é o proprietário da loja lá de Franca, para poder fazer a retirada desse material. Obrigada ao doutor Tajino Osório, delegado da DIG, DEIC. Então, esses produtos, toda essa bateria aqui, todas essas baterias foram furtadas, então, de uma loja em Franca e os produtos foram trazidos aqui. A polícia ainda não recebeu a informação quando esse caminhão com os produtos chegou aqui e o caminhão foi guardado aqui para que ninguém percebesse. É uma casa, é um quintal bem escuro aqui na rua Arealva, no bairro Salgado Filho, na zona norte de Ribeirão Preto. O proprietário não foi encontrado, mas como ele já foi identificado pela polícia, ele deve prestar depoimento para dar explicações, né, Opa Guilherme, o que esse caminhão com esses produtos, com todas essas baterias, está fazendo aqui e se ele realmente participou desse furto ou estaria guardando para uma terceira pessoa, seria o receptador. Então, tudo isso a polícia vai investigar a partir de agora. Agilidade aí da Polícia Civil aqui em Ribeirão Preto. O pessoal da DEIC aí alude em cima da notícia, o doutor Tagino, toda a equipe de investigadores, várias baterias aí que foram levadas da cidade de Franca. Atenção, logista aí em Franca aí, ó, se você teve o seu caminhão ou esses produtos furtados ou roubados, né, está aqui em Ribeirão Preto. A polícia está tentando contato aí, ó, nós já estamos avisando vocês no ar. A polícia está tentando contato com o proprietário aí porque acabou de descobrir onde que estavam escondidos esses produtos. Você vê como é que é? Agora nem sabe ainda, porque como a nossa equipe chega em cima, a gente não sabe qual é a participação, o envolvimento do dono da casa. Se ele sabia ou não, qual é a história que ele vai contar, o fato é que daqui a pouco o doutor Tagino e toda a equipe aí vão dar o desdobramento disso. Ou o cara vai preso ou ele vai se safar, dependendo do que ele contar para a polícia ali e se colar a história, hein. Então, em cima da notícia, a nossa equipe. Obrigado, Vilude. Obrigado pela informação aí. Parabenizar o pessoal da Polícia Civil aqui de Ribeirão Preto.